Música Conserva a paz, tem fé, oh minha alma Suporta a cruz, com paz e isso é fé Deus te provei de confiança e calma Oh Deus, Senhor, contigo sempre é Oh, fica em paz, pois Deus te guardará Oh, seu favor, jamais te faltará Com o céu da paz, feliz é o teu futuro Junto a Jesus, amado Salvador Teu galagão no céu está seguro Previo terás as mãos do Redentor Oh, fica em paz, pois tem a salvação Até o final está o guardião Conserva a paz, descansa lenta de lá Oh, Deus, Senhor, bendito ainda está Amado Deus, se o teu pé vacilar Nas mãos de Deus, ninguém te tirará Oh, filho, tem paz e os receios de Deus Dissipará o que fornou com os céus Onde está o guardião do Redentor Onde está o guardião do Redentor A paz, descansa lenta de lá